Olá, amigas e amigas caidapionistas. Nesta semana, iniciamos as aulas presenciais. Um avanço na nossa educação, graças ao grande trabalho também da saúde, da fascinação, da fascinação adulta e o avanço da infantil. Estamos parabenizando a todos os profissionais da educação e da saúde pela essa grande retomada das aulas presenciais no nosso município. E quanto aos professores, uma notícia boa, excelente. E vocês podem ficar tranquilos, que a Prefeitura de Cajapió sempre deu todos os reajustes que foram concedidos pelo Ministério da Educação. E neste ano, terá um impacto financeiro muito grande e será um ano difícil. Mas a Prefeitura de Cajapió está preparada para conceder o reajuste de 33,24% a todos os professores da rede municipal. E ainda temos mais uma novidade para vocês, professores. Vamos garantir mais uma gratificação. E brevemente estará nas suas contas, valorizando a educação e fomentando a economia do nosso município. Um abraço para todos. E aí E aí E aí E aí